Por que que o goleiro coloca o esparadrapo que ele tá jogando de luva, Everton? Boa noite. Boa noite, eu vou mostrar meu dedo aí pra vocês, porque eu coloco o esparadrapo. Ele é um pouquinho torto e tem outros dois aqui torto ainda. E é esse, é o dedo do goleiro. É de nascença isso aí, Everton? É de nascença? Esse não, esse é de trabalho, né, cara? É de bolada mesmo. Essa é a herança que o futebol deixa, exatamente, essa é a herança que o futebol deixa pra nós goleiros, né? Esses dias atrás eu tava vendo a foto do Manga, que era o Manga, todos os dedos dele torto, torto. Eu falei, meu Deus, será que o meu vai ficar assim também daqui a um tempo? Mas faz parte, isso aí a gente guarda como herança. Se valer uma Copa do Mundo, tá lindo, né, que o Manga foi pra Copa do Mundo.